Bem-vindos, xalom, xalom, bem-vindos à bênção do dia. Estamos aqui todo dia acreditando que tem uma bênção, acreditando que tem uma palavra, que tem uma direção de Deus. Muito feliz de você participar desse projeto. Estamos juntos aqui para conhecer mais de Deus, se aproximar mais de Deus, ouvir mais de Deus, que é mais importante ainda, é ouvir Deus. Cada vez que a gente ora e busca, mais pertinho a gente está do nosso Senhor, do nosso Criador. Quero agradecer a todos que fazem parte desse projeto. Se inscreva no canal, clique aqui rapidinho, é gratuito. Faça parte dessa comunidade para você estar colado, colado para você participar de tudo que Deus tem aqui para você. E também quero pedir sempre um comentário e um like que ajuda a multiplicar essa oração. Bem, qual é a oração da semana? Qual é o salmo da semana? Toda semana um salmo. E destrinchamos ali detalhes durante a semana, pedacinhos do salmo para que possamos aplicar as nossas vidas. Essa semana é um salmo pequenininho, mas bem pequenininho, só tem três versículos. E nós vamos trabalhar três versículos a semana toda, na nossa oração. Começa aqui o salmo 133. É um salmo famoso, tem corinho com esse salmo. Tem muitas canções, inclusive, que falam desse tema aqui. Diz assim, Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele continua, é como óleo precioso que sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, que desce para a gola das suas vestes. É como óleo precioso sobre a cabeça do sacerdote. Depois ele diz, é como orvalho de irmão, o versículo 3, que desce sobre os montes e diziam. Bem, a gente vai ver a semana toda esse texto. Mas a primeira frase, logo na abertura dessa semana, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom e agradável. Claro que essa palavra irmãos pode ser contexto familiar, pode ser contexto irmãos na fé, amigos no Senhor, irmãos no Senhor. como é bom e agradável. Fala a verdade. Você já esteve em ambientes em que tem tensão, onde as pessoas são desconfiadas umas das outras, aonde as pessoas olham para a outra com suspeito. Não tem nada de agradável nisso, correto? Não tem nada de, assim, de suave, como diz aqui. Não tem nada de bom. Você está num lugar onde as pessoas olham para você atravessado, onde as pessoas... Inclusive existem muitos campos de trabalho, mercado de trabalho, que as pessoas são até concorrentes, até dentro da mesma empresa. Parece que um quer tirar do outro, um quer pisar em cima do outro. A Bíblia diz que isso não é bom. Não é bom para o projeto, não é bom para o coração da pessoa. E a Bíblia está dizendo assim, é gostoso, é bom, é suave. Quando há harmonia, Deus quer isso para a sua família. Deus deseja isso para o seu trabalho. Lembre-se que, esses dias passados, nós falamos muito sobre buscar a paz, provocar a paz. Fizemos algumas lives a respeito desse assunto. O que depender de mim, vou viver em paz com as pessoas. A ideia é parecida aqui. É bom demais. Ainda que as outras pessoas não queiram, ainda que as outras pessoas não se esforçam, ou não vão se esforçar para ter paz, mas, da minha parte, eu vou me esforçar. Sabe por quê? Porque eu quero estar bem. A vida já tem desafios demais para eu criar confusão no meu coração, dentro de casa ou no trabalho. Já tem desafios demais. Existem muitas batalhas nessa vida para eu acrescentar ainda um estado emocional de desequilíbrio, um estado emocional de desconfiança, aonde eu não vou viver em paz com as pessoas. Bem, não estou dizendo que é para ser bobo, ser bobão, e fingir que nada está acontecendo de pessoas que talvez querem perseguir você de alguma forma, mas é você, mesmo com inteligência, com sabedoria, percebendo essas coisas, mas você não dá na mesma medida, você não paga olho por olho, dente por dente. Não. A Bíblia diz, vença o mal com o bem. Está escrito na palavra de Deus assim, vença o mal com o bem. E faça de tudo para você viver em paz. Em algum momento, essa semente vai voltar para você. e a Bíblia diz, a Bíblia diz aqui, é bom e agradável vivermos em união. Então essa é a palavra de Deus para você. Se esforce, faça de tudo para que você possa promover a união aonde você estiver. Seja um pacificador, não provoque brigas, não, apazigue as brigas. Se você sentir que alguém está revidando, alguém falou alto, alguém, sabe, mexeu no seu calo dentro de casa, fique na sua. Não, não, não acrescente a atmosfera com tensão, com confusão. Não, 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 não. Leve tudo em oração diante de Deus. Seja sorridente, ofereça carinho, libere perdão, faça de tudo para viver em união. Amém? Receba essa palavra? Faça de tudo para viver em união. Vamos levantar as mãos para o céu. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de paz e não de confusão. O Senhor é um Deus de harmonia. A família do céu, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre em unidade, sempre unidos, Tua presença, Senhor Deus, possa se manifestar dentro de nós e que essa unidade, Senhor Deus, possa fluir de dentro de nós e alcançar as outras pessoas dentro da família, dentro, Senhor Deus, do trabalho. Eu quero levar a paz, eu quero levar a harmonia, eu quero levar, ó Deus, eu quero levar a unidade que comece com a paz, que comece, ó Deus, com, se esquivando de confusões e de brigas e contendas. Essa é a minha oração. Eu quero ver essa paz governando, eu quero ver essa unidade dentro da minha casa. em nome de Jesus, esse é o meu pedido, essa é a minha decisão, essa é a minha direção que eu recebo de Ti, em nome de Jesus. Agora, suas mãos em direção às minhas. Ó, com bom e suave, com bom e agradável é os irmãos viver em união. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu agora uno a minha fé com você e eu declaro todo espírito de confusão, todo espírito do inimigo que tenta trazer contenda e briga dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Sejam amarrados agora em nome de Jesus. Entra em concordância agora. Eu aplico o sangue de Jesus, eu declaro espírito de briga fora, saia em nome de Jesus. Porque nós declaramos unidade, profetizamos harmonia dentro da família, no trabalho, aonde teus servos e servas estiverem. Levam a tua presença de união e paz. Em nome de Jesus, quem recebe diz amém e amém. Glória ao Senhor. Gente, por isso que é bom a gente estar aqui todo dia, todo dia uma palavra, todo dia uma direção, todo dia uma ação espiritual. E amanhã eu quero ver você de volta aqui. Vamos continuar o Salmo 133 e vamos profetizar. É uma semana de paz, uma semana de união, de unidade para a glória do Senhor. Se inscreva no canal e eu vou pedir algo além, além. essa mensagem você acha que tem alguém que você conhece que precisa dessa palavra? O Senhor traz à sua mente alguém. Então, o que você faz? Pegue o link, passa para essa pessoa. Pegue o link e poste no Instagram. Mostre que é o culto ou culto, que a oração é no YouTube e marque os amigos para que eles possam ver essa mensagem e essa oração. Tá bom? Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos e amanhã a gente está aqui de volta com a bênção do dia. Shalom.